Olá, seja bem-vindo. Sempre é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu vou começar falando de economia. Depois de crescer 2,9% em 2022, o Brasil melhorou sua posição na economia global e voltou a ser o 12º país mais rico do mundo. O ranking é calculado pela agência de classificação de risco, Austin Rating, e leva em consideração o valor do produto interno bruto de cada país, convertido para dólares. Por isso, a cotação das moedas locais também influencia na lista, além da taxa de crescimento. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB brasileiro somou 9,9 trilhões de reais no ano passado. Em dólares, foram 1,9 trilhão de bilhões. A lista das maiores economias do mundo continua sendo liderada pelos Estados Unidos, com um PIB de 25 trilhões de dólares, o que representa sozinho cerca de 25% de toda a riqueza do mundo. E é seguido pela China, com 18 trilhões e 300 bilhões de dólares, o equivalente a 18% do PIB global. O Brasil, que em seu melhor momento chegou a ser a sexta maior economia global em 2011, foi perdendo posições, após a dura recessão doméstica que viveu entre os anos de 2015 e 2016. E foi em 2020, com a crise gerada pela pandemia, que deixou de fazer parte do grupo das 10 economias mais ricas do mundo. E a nova agência brasileira de inteligência, a ABIN, promete fazer uma checagem rigorosa nas redes sociais. O objetivo é coibir a atuação de grupos extremistas. Acompanhar as organizações de grupos radicais contra a democracia é uma das prioridades da nova agência brasileira de inteligência. A nova ABIN deve identificar e monitorar grupos extremistas nas redes sociais para se antecipar aos ataques, como os que aconteceram no dia 8 de janeiro. Os financiadores desses grupos vão merecer a atenção especial da inteligência. Esta é apenas uma das mudanças na filosofia de atuação da agência, que deve passar por uma reformulação da atual estratégia. A linha de trabalho da ABIN está expressa na Política Nacional de Inteligência e na Estratégia Nacional de Inteligência. Esses dois documentos vão ser revisados. A ABIN também vai atuar com temas de interesse nacional, como o combate à miséria, ao aquecimento global, o desmatamento da Amazônia, ataques a povos originários, garimpo ilegal, entre outros assuntos, que vão passar a ser pautas do órgão de inteligência. A ABIN foi criada no governo Fernando Henrique para ser uma agência de inteligência civil para contribuir com as políticas públicas. Eu mudo de assunto para falar que o governo de Portugal publicou uma portaria que garante residência automática a brasileiros no país. O novo texto facilita a entrada de imigrantes vindos de países que falam português. Com um grande aumento de migração brasileira para outros países, Portugal tem sido o principal destino de escolha. Só que, além de trabalho e da saudade, um outro problema, até então, impactava o bem-estar dos brasileiros no país europeu. A dificuldade de encontrar uma residência fixa ou algo que os agradasse. Mas essa mudança na legislação pode mudar e muito essa condição. Com a publicação da nova lei, o novo modelo já entra em vigor. Dessa forma, será possível conceder a autorização de residência de um ano a imigrantes dos países da comunidade de língua portuguesa, sem que seja preciso passar pelo processo de manifestação de interesse, que hoje leva até dois anos. Com a residência automática, os imigrantes poderão trabalhar, se inscrever em cursos ou alugar imóveis de maneira legal. Aqueles que deram entrada no processo de manifestação de interesse em 2021 e 2022 e estavam necessitando de uma liberação residencial, serão agraciados com a lei e só precisarão renovar a autorização posteriormente. Com essa notícia, agora o sonho de respirar novos ares aumenta ainda mais. Os brasileiros que pretendem ir a Portugal não precisam mais entrar em contato com o serviço de estrangeiros e fronteiras. Essa é uma facilidade que Portugal está empenhado a cumprir, já que sente o compromisso histórico com os países de língua portuguesa. E nesta semana foi comemorado o Dia Mundial da Oração. Uma data para lembrar a importância de sempre ter esse momento com Deus, tanto na busca por ajuda, quanto para simplesmente agradecer. E a repórter Bruna de Jaimo preparou uma reportagem muito especial sobre o poder da oração. Vamos conferir. A oração, ela é muito mais, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Você fala com Deus, Deus fala com você. A oração traz confiança. A confiança, a segurança não é fruto do acaso, é fruto da comunhão com Deus. À medida que você passa a ter essa vontade de conversar, entendendo que Ele é seu amigo, Ele é seu pai, você começa a bater, não aquela coisa só formal, um bate-papo com Deus, você vai crescer muito, muito. Coloque isso, Deus não tem privilegiados. Tem homens, mulheres que buscam a presença de Deus. Mas não é só a questão da religião. Estudos científicos já comprovaram os efeitos da oração no cérebro das pessoas. Quando você faz a oração, essa fé faz com que você acredite que algo bom vai acontecer. Você está controlando sua mente. Você está utilizando a região frontal do cérebro, manipulando a região temporal do cérebro. Esse está o segredo. Então, é muito bom ter fé. Imagina aquela pessoa que não tem fé, não ora e não consegue manipular as regiões do cérebro. Durante a oração, uma descarga grande de neurotransmissores é liberada no cérebro, incluindo dopamina, que é a substância responsável pela sensação de prazer, a serotonina, que reduz o estresse à neropinefrina, que ativa a resposta de luta. Só quem ora todo dia sabe desse poder. É um tudo, né? A oração é um ato de fé, né? De conversar, de falar com Deus, né? Acho que a oração é o principal na vida do cristão. É tudo na minha vida, quer dizer, na vida de todos os cristãos, né? Sem a oração você não pode sobreviver, não pode viver. E a oração tem mesmo poder. Pesquisas mostram que quem tem fé vive 25% a mais do que os descrentes. Um dos motivos é que a oração pode influenciar, inclusive, a capacidade do organismo de enfrentar doenças. E tem uma importância tão grande que tem até um dia no ano para ser lembrada. A data começou a ser celebrada no século XIX por mulheres cristãs dos Estados Unidos e do Canadá. E desde então ela é comemorada em mais de 170 países, na primeira sexta-feira do mês de março. Mas a oração é muito mais do que só dizer palavras. É agir verdadeiramente. Você doa o seu tempo, o seu momento. Estamos andando com Jesus, mas não damos a Jesus a devida atenção. Nós devemos dar a Jesus a devida atenção. Lembrando que Ele é Senhor, entenda, Ele é amigo, mas Ele é Deus. Se Ele é Deus, nós temos que adorá-Lo também. Temos que ter o nosso momento de comunhão com Ele. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto